Empresário em Portugal, toda fogueira santa doa meio milhão de euros. Dois milhões e meio de reais. É mole ou o que é mais? Fica comigo que eu já vou te contar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, você não conhece o nosso trabalho, faça um tour aí pelo canal, vai na aba de vídeos e assista os nossos vídeos. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso, estive dentro dele por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. E agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre Portugal. O que está acontecendo lá em Portugal. Muitas outras denúncias virão daquele lugar. E eu quero que você preste muita, mas muita atenção. Nós vamos agora falar, ler sobre o empresário que doa meio milhão de euros na Fogueira Santa. A Farsa da Universal em Portugal. Vol. 2. Vamos lá. Olá, meu amigo. Deus abençoe. O assunto de hoje será a Igreja de Torres Vedras. Eu, quando estive em Portugal, não conheci nenhuma das instituições da Universal, graças a Deus. É de conhecimento de todos nós, pastores, aqui em Portugal e até de fora, que essa Igreja tem uma alma preciosa para a cúpula. Todos já têm observado porque tornou-se comum na Fogueira Santa o Domingos entrevistar no altar um casal jovem com seu filho pequeno. Algo aparentemente normal, mas sempre existe algo por trás. Ele bota rindo aqui, né? Essa é a galinha dos ovos de ouro do Domingos. Trata-se de um obreiro na Igreja de Torres, Torres Vedras, que a esposa não podia ter filhos. E, supostamente, por um milagre de Deus, engravidou. E, por isso, e outros motivos pessoais, e o obreiro em toda a Fogueira Santa sacrifica no altar 500 mil euros ou mais. 2 milhões e meio de reais. Olha só. É nítida a indução do velho Domingos sobre ele. Enquanto ele não chega junto, o velho não tem paz durante a campanha. Chama ele no porto para dar testemunho. constrange ele a falar o faturamento da empresa e pergunta se nela, nesta, ele está na fé. Qual é o obreiro, né? Qual é o obreiro que o pastor, o bispo, chegar para ele e falar assim, está na fé ou não está? Claro, com certeza. Você que foi da Universal, que é da Universal, você sabe. Como é a cobrança para fazer a campanha Fogueira Santa, o pastor, o bispo, fica igual um grubu em cima da carniça, porque sabe que tem que arrecadar, que tem que mostrar faturamento para Edir Macedo, para o seu líder, a cúpula da instituição. E esse empresário, né, sente-se constrangido, porque qual o empresário que quer falar quanto, quanto que fatura a sua empresa, não é verdade? E o pastor, o bispo, esse bispo Domingos, fica perguntando para ele, quanto que fatura a sua empresa? Fala aí, fala aí para o pessoal, quanto que fatura a sua empresa? Vocês estão entendendo como é que é? É assim que eles fazem com... E pergunta, né, está na fé ou não está? Mostra aí, quanto é que está o teu faturamento, né? É assim. Ou seja, constrange publicamente e coloca pressão para sempre fazer mais no altar. Esse casal, por inocência e pureza, em sua fé, vai lá e sacrifica. Isso sem falar que reformaram toda a igreja de Torres Vedras. Colocaram poltronas para incentivar o obreiro a dar mais e pensar que os valores que doa estão sendo usados para o bem da obra. Piada. Ele bota aqui, o pastor bota. Todos nós, pastores, sabemos que o Domingos escolhe a dedo quem vai para essa igreja. Pois precisa ser um pastor que ele manipula. E coloca medo. Pois tem medo que o pastor pegue oferta. Inclusive, já ensinou esse obreiro a sempre fazer transferência e nunca entregar, olha só, os valores para a catedral de Schelas, em Lisboa. Mas ele é grato ao lugar onde chegou na igreja e não sai daquela cidade. Quer dizer, o obreiro é grato àquela cidade, àquela igreja e não sai de lá. Mas o bispo quer que esse obreiro venha a dar por transferência. Mas é muito mais fácil, né? Obreiro, membro, você que já deu dinheiro para a instituição, se você fez transferência, você tem como provar de onde saiu o dinheiro, que você doou realmente dinheiro para a instituição, é muito mais fácil você provar que você deu. Se você hoje, depois de 10, 15, 20 anos, não aconteceu absolutamente nada e você tem como provar que deu dinheiro para a instituição, você pode entrar com a ação e provar, mostrar que você doou e reaver os seus bens. Só procurar um advogado. Então, é muito mais fácil se você está transferindo. Então, esse obreiro aqui é muito mais fácil ele pegar e provar que doou, que deu dinheiro, que faz doações milionárias para a instituição. Então, é fácil, né? Estou fazendo essa denúncia para que todos saibam o que temos passado nesse sistema podre e o que enxergamos. Deus, mas em breve, vou sumir deste lugar. Em breve, mais informações da farsa e da podridão em Portugal. Deus te abençoe muito. Bom, nós sabemos que o pastor, o bispo, seja lá quem for da instituição Igreja Universal, não está preocupado com absolutamente nada. nada, mas nada mesmo, a não ser com o dinheiro que ele arrecada. E todos os pastores e bispos são cobrados simplesmente por aquilo que eles vão colocar no bolso de Edir Macedo. Você não sabe nada. Você não sabe nada. E eu também sei muito pouco. Nós continuaremos denunciando a hipocrisia desse sistema, mais diretamente na pessoa de Edir Macedo, o maior falso profeta desse país. Agora, contando histórias de Portugal. A podridão lá em Portugal. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você está gostando, eu quero que você dê o seu like, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também, tá bom? Pegue esse vídeo e mande para alguém, mande para uma pessoa que você conhece. Se você conhece pessoas em Portugal, por favor, envie para pessoas de lá, para que as pessoas saibam que eles não estão preocupados com a alma de ninguém, não estão preocupados com nada, a não ser com a grana que eles arrecadam. Simplesmente isso. Então envie para alguém esse relato. Tá bom? Se por um acaso você não assistiu o último vídeo que nós fizemos, eu peço que você assista, que você dê o seu like e também compartilhe com o máximo de pessoas. Se você não viu ainda esse vídeo, então clique se você gostar do conteúdo, dê um like e indique esse canal e esse vídeo para alguém. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo.